Salve rapaziada, beleza? Tô trazendo aqui mais uma dica, mas lembrando que é pra iniciante, tá rapaziada? Então, sem querer desmerecer ninguém, dicas são boas pra você tá se aperfeiçoando como jogador, beleza? Vou dar uma dica aqui ó, pra tomar uma base aqui no Far Cry, você tem algumas coisas a se atentar, né? No controle vocês vão colocar pra cima, seja no Play 4, no Xbox One, One, 360, PS3, qualquer videogame Vocês vão dar zoom pra analisar o cenário Primeira coisa a ser analisada rapaziada, vocês tem que analisar a quantidade de inimigos, o que é possível fazer Por exemplo, temos 1, 2, 3, 4, sabemos que tem 4 inimigos, beleza? Ok, sabemos a quantidade de inimigos Certo, olha em volta também, do local que possa ter algum desgarrado em algum lugar, não tem, realmente são 4 Segundo ponto, quem tem a melhor visão do cenário, observando aqui os 4 Esse tá distraído rezando, não sei Esse tá mexendo no balde E esse tá ali ó, conversando com um amigo sobre futebol Só que tem um que tá mais alto, ó, esse aqui já tem até uma mira em cima, que significa que ele é um sniper Então ele tem o maior campo e é o que tá sempre alerta, ele tá olhando pra lá, olhando pra cá Ele não quer saber de futebol, não quer saber de namorada, ele só quer saber de matar os outros lá Então ele fica observando, tá vendo? Então, segundo ponto Comunicação Os inimigos desse jogo se comunicam por esses rádios Você vai reconhecer porque sempre tem dois alto-falantes Em cada base, de repente, possa ter dois ou mais dessa torrezinha, né? Desse poste Então aqui tem um, aqui tem um, um, um rádio, né? Vamos dizer, um rádio transmissor que eles, um alarme que eles, soa o alarme e vem reforço E pode vir reforço de, bem armados Então, primeira coisa a você observar é matar sempre, matar sempre o cara que tá observando Vou tentar aqui Ó, e detalhe, no silêncio Então já, já, você vai dar a volta, certo? Se você tiver uma combinação de armas, eu gosto de usar arco e flecha Arma pesada, metralhadora, fuzil de velocidade e uma arma que os inimigos tenham Por que arma que os inimigos tenham? São armas que você vai usar pra você não ficar comprando munição Todas essas outras armas, você vai ter que repor a munição Essa não, essa você vai pegar junto com o inimigo Então é outra dica aí, ó Então vamos eliminar silenciosamente o primeiro fator Que é o, o atirador de elite Então vamos chegar abaixados, certo? Esperar ele parar Tentar dar um tiro limpo Mano, alertou Troca a carma pesada Quebra isso aqui, ó Pronto, já era Só tem quatro aqui dentro Então a eliminação é rápida Acabou, filho Ainda tem um detalhe Tinha um tigre, que você poderia soltar o tigre Pra poder o tigre ajudar a matar os caras Mas o crucial É sempre desativar isso aqui, ó Deu em cinco minutos Rápido, viu? E olha que eu parei pra explicar, hein Beleza, rapaziada? Eu já tomei base em menos de um minuto Então, galera Espero que tenham gostado da dica Fazer uma dica do Jornal dos Games aí Que vejo vocês no YouTube No canal Jornal dos Games, beleza? Não esquece de deixar aquele joinha Tamo juntos aí Segue aí Valeu, galera Fui!